Olá, meus amores! Vamos dar continuidade às nossas aulas de hoje, segunda-feira, 9 de novembro. Já tivemos a nossa aula de linguagem, de matemática e agora vamos para a nossa aula de natureza e sociedade. Vocês lembram sobre o que nós estávamos conversando nas nossas aulas de natureza e sociedade? Sobre a natureza, tudo que tem vida, o que não tem vida, que a gente vive no meio ambiente, mas faz parte da natureza, certo? E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre cuidados, cuidados com o meio ambiente, com a natureza, os animais e também com o ambiente em que você vive, com o ambiente em que a gente vai, como por exemplo, as praias, os rios, lagos, até mesmo piscina, ok? Lá nos parques aquáticos, lá no Sesc Praia, eita, é muito bom a gente passar um dia se divertindo na piscina. Só que você entra quando a piscina está suja? Não, você não entra, por quê? Porque o papai e a mamãe não deixam, porque lá pode adquirir um dodói, um problemazinha na pele, não é verdade? Da mesma maneira, na praia, se a praia estiver suja, a gente vai banhar na praia? Por isso que nós temos que ter, ó, cuidados com esses lugares. A tia vai mostrar pra vocês uma foto, uma imagem, na verdade, que a tia desenhou, a tia espera que vocês entendam, tá bom? A tia desenhou essa imagem bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver direitinho? Olha aí, nesta imagem, ok? Temos, ó, um pedacinho de um rio, olha aí. As águas clarinhas, o que mais que tem nesta imagem? Diz aí pra tia, o que mais que tem? Peixinhos nadando, olha aí, peixinhos coloridos. Nós temos uma pedra que ficou, ó, lá no fundo do rio. Temos algumas plantinhas aqui, olha. Este rio aqui, ele está limpo ou está sujo? Nós temos peixinhos. Vamos ver uma outra imagem que a tia vai mostrar pra vocês. Olha aí, esta imagem. É o mesmo lugar, ó, tem as pedrinhas, tá vendo? É o mesmo lugar do rio, só que, observem, tem peixinhos nesse rio? Olha, tem um aqui, tem outro bem aqui. Mas como será que eles estão, ó, dentro desses montes de lixo? Muitas coisas foram jogadas aqui neste rio. Como, por exemplo, um pneu, uma sacola plástica, ó. Uma garrafa, uma latinha, pedacinhos de madeira. E os nossos dois peixinhos, ó, eles não estão bem, eles não estão legais. Por quê? Porque eles estão vivendo em um ambiente sujo. Lembra que a tia falou que quando a gente vai à praia, se estiver sujo, a gente não entra? Pois da mesma maneira são os bichinhos que vivem, ó, lá na água. Se estiver suja, eles não ficam. Olha a diferença desta imagem para essa. É o mesmo lugar. Este aqui, ó, as pessoas não jogam lixo. Até que apareceu uma e disse assim, ah, só uma garrafinha não vai fazer diferença. Aí ele jogou e a garrafinha foi parar, ó, lá no fundo do rio. Aí o outro apareceu e disse, ah, só uma sacolinha não vai fazer diferença. E jogou a sacolinha. Depois o outro falou, ó, que o pneu não ia fazer diferença. E jogou o pneu dentro do rio. E ficou assim, tudo sujo. E os peixinhos começaram a morrer. Porque eles sempre gostam do seu rio bem limpinho. Porque todas essas coisas, ó, além de elas ficarem lá dentro do rio, elas levam sujeiras. E, ó, não é legal. Entra no rio e mata todos os bichinhos. Esta imagem, a tia tirou, ó, do nosso livro, Natureza e Sociedade, lá na página 152. A tia pede que você abra, tá bom, o seu livro, na página 152 e observe esta imagem. E você vai ver também aí uma grande diferença. A parte de cima, ó, o rio está todo poluído. E na parte de baixo, ele está bem limpinho, cheio de vida. A tia pede para que você passe, ó, uma página do seu livro e vamos lá para a página 153. E você vai encontrar, ó, estas imagens aqui. Nós vamos ler e ver o que vai pedir esta atividade para a gente. Para termos boa saúde, precisamos cuidar dos ambientes em que vivemos. Você vai olhar, ó, estas cinco imagens que tem aqui e você vai colorir somente aquela imagem em que a pessoa está cuidando do ambiente em que ela vive, certo? A primeira, nós temos uma mulher que está passando, ó, o aspirador de pó em casa. Ela está cuidando do ambiente em que ela está vivendo ou não? Dedinho para cima ou dedinho para baixo? Dedinho para cima. Então, você vai, ó, colorir esta imagem. Você vai olhar a segunda imagem e vai ver o que essa pessoa está fazendo. Se a atitude dela for, ó, manter o ambiente limpo, você vai pintar. Você olha para a terceira imagem que é o rapaz e ele está jogando papel no chão. Só um papelzinho não vai fazer diferença. Aí passa um outro lá e só um papelzinho não vai fazer diferença. Será assim não vai fazer diferença? Eu creio que sim. Então, ó, aquele ambiente vai ficar todo sujo. Isto é bom ou é ruim? É ruim. Então, ó, dedinho para baixo nesta imagem. A gente não vai pintar. Na próxima imagem, é um rapaz muito corajoso, igual aos príncipes da tia. E, ó, igual às princesas da tia, muito corajoso, que não gosta de sujeira. O que ele está fazendo? Ele está juntando alguns sacos de lixo e está perto de onde? Da lixeira. A atitude dele, ó, é dedinho para cima ou dedinho para baixo? Dedinho para cima. Então, se for dedinho para cima, nós vamos, ó, colorir. E a próxima imagem é um rapazinho que está, ó, um pouquinho desastrado, deu bom as coisas no chão. Isso é cuidar do meio ambiente, do ambiente em que a gente vive, ó? Não, isso não é cuidar. Então, nós vamos, ó, se você ver que a imagem é assim, dedinho para cima, você vai colorir, ó. Pegar o lapizinho e vai colorir da maneira que você preferir. Se a imagem for dedinho para baixo, você vai colorir? Não, você não vai colorir. E não podemos esquecer de muitas regrinhas. Cuidar do ambiente em que a gente está. Sempre deixar arrumadinho, limpinho. Para isso, ó, nós precisamos ter a consciência de observar o nosso meio e ver se ele está sujo ou se ele está limpo. Com certeza, ó, a mamãe ou a titia ou o papai mesmo pode limpar a casa. Não é verdade? Então, é dever nosso, ó, os filhos, vocês, crianças, sempre deixar tudo limpinho. Se derramou alguma coisa, chama logo a mamãe para ter cuidado para não deslizar, não cair. A mamãe vai secar tudo porque a mamãe, ó, gosta muito de você. Quer que você tenha uma boa saúde. Por isso que os ambientes têm que ser sempre bem limpinhos. Por isso que a nossa sala ficava sempre limpinha. Quando a gente ia ao banheiro, ó, a tiana deixava tudo sempre bem limpinho. Para termos o quê? Uma boa saúde e que vocês cresçam, ó, fortes e saudáveis. A gente também tem que ter cuidado com outros ambientes, ambientes externos que a gente vai. Ah, tia, eu fui ontem, ó, lá no Sesc Praia. Olha que maravilha, que bom. E o lixinho? Hum, o que foi que você fez com o lixinho? Colocou na lixeira? Se tiver colocado na lixeira, ó, parabéns. E se a gente, ó, bons cidadãos, tivermos em algum lugar e alguém fizer uma travessura dessa de jogar o lixo no chão, o que a gente pode fazer? Lixo não pode não jogar no chão. Na lixeira? Sim. Então, a gente pode falar para essa pessoa e ela, com certeza, vai jogar na lixeira, porque ela vai entender que o nosso ambiente tem que estar sempre limpo, ok? Nas praias também é super, hiper importante, porque se a gente jogar a sacola na praia, no rio, você sabia que os bichinhos querem comer pensando que é alimento? A tartaruga, ela pensa que a sacola de plástico, ela é alga, aí ela vai querer comer, mas vai dar certo? Ela vai se engasgar, vai ficar aquela coisa na gargantinha dela, ela vai ficar sufocada e vai, ó, morrer. E ela é um Czinho, ó, lá da água, por isso que a gente tem que cuidar da água. Assim também como os peixes, a gente tem que cuidar para que os peixes, ó, eles também não morram, para que aquelas águas não fiquem corruídas, fiquem sempre bem limpinhas. A gente não gosta da nossa casinha limpinha? Eles também gostam, tá bom? Então, a gente não pode, ó, entrar na casinha deles e sujar. Isso não é legal, isso é, ó, dedinho para baixo. Então, vamos fazer a nossa parte e vamos mostrar para outras pessoas o quanto é importante cuidarmos do meio ambiente, do meio em que a gente vive. Tá certo? Então, ó, façam essa atividade da página 153 e mil beijões da Tia Rose. Tchau, tchau!